Mas olha quem tá aqui, gente, não é? Jennifer. É até bom encontrar. Sabe o que a gente veio aqui? Realizar o sonho de todo grande artista. Ter uma fã. Entra, mulher! Vixe! Rony! 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 Fala pra Deus. R-O-N-Y-L-O-H Rony! Mas o que é isso? Ah, e a primeira fãs de vocês, a Rony X. Rony! 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 Eu sou muito fã de vocês. Fala! Sério. Olha aí, mas nós temos fãs. Tira uma foto comigo. Eu tiro, meu filho. Tira, tira, por favor. Até caso. Fala, meu filho. Olha! Para, eu adorei esse negócio de fã. Minha fé! Minha fé! Aqui! Vira um pouco. Ah, mas... Porque meu lado é esse, é. Gostou? Não ficou bonito? Vamos tentar na luz? Ah, na luz eu sou melhor. Na luz da minha cara é legal, ó. Ah, ficou boa. Gostou? Vamos tentar uma com flash? Ah, com flash? Não, minha amiga, vem cá. Não tenta mais não. Porque aí você vai ter problema. Vai cansar o braço. Dá uma palhão em São Paulo. Não, vamos tentar. Vocês podem gravar pra mim um vídeo pra lorota? Mas quem é lorota, menina? Lorota é minha jumentinha. Ela escuta de repente de vocês e ela é apaixonada. Fã número um. Ô, velho. Vamos gravar pra lorota? Vamos, vamos. Vamos gravar. Fala lorota. É isso aí. Olha a lorota. Tá com ele, lorota. Lorota. Pocatota, pocotota, pocotota. É a lorota. A jumentinha é a lorota. Pocatoca, pocatoca, pocatoca. Ô, jorota. Ei, dá aí, maluca. Você vai São Francisco? Pode mandar um vídeo pra jumenta? Tá louca. Mulher doida. Rapaz, a nossa fã, cara. Nossa fã. Olha aí, velho. O que foi que tu fez, cara? Eu achei que vocês eram mil. Seu gente famosa são todos nojento. Olha aí, velho. Chegou minha roupa aí toda. Olha o que vocês fizeram com a primeira fã de vocês. É por isso que estão aí na lama. Não sabem tratar o povo. Ó, velho, eu vou dizer uma coisa pra ti. Vem cá, jefe, né? Eu tô pensando aqui. Esse negócio tá errado, meu pai. Tá errado, jefe, né? O nome dela é jefe, né? Vem cá, me diga uma coisa. Nós nem baixamos o aplicativo. Como é que a gente já tem fã, velho? Tá errado isso aí, negão. Eu disse a vocês que o aplicativo era um curso de outro mundo. É tão bom que não precisou nem baixar. Já apareceu, gente? Olha, isso tá esquisito aqui, né? Ixi. Ixi, parece que o jogo virou, não é mesmo? Abre logo aí, seus cafuns. Que onda, rapaz? Bora. O que é que o cara de pizza quer aqui? Bora, meu filho. Abre essa... Quer ser? Vou dizer uma coisa pra você. Nós agora somos artistas, viu, velho? Fizemos o nosso nome, vou dizer mais pra você. A gente tem até fãs. Bora, cara. E quem é esse infeliz? Vai ver que a bichinha é surda, né? Debochando nosso repente zuê, né? Pô, o meu é muito melhor do que o de vocês. Esse eu quero ver, viu, pai? Até eu quero ver. Vai pra dentro, vem pra junto. Vem de concorça. É, meu irmão. Vem pra ser seu nome, negão. Falou que ganha da gente no repente. Tô dentro. Vai, vai. Pega aí. Pega aí, desculpa. Ô, viado desastrado. Pega lá. Então vem com a gente. É na batida do pandeiro, no repente eu vou contar. Vou no pandeiro em bola que eu quero embolar. É na batida do repente, no pandeiro eu vou tocar. Embala a bandeira em bola que eu quero embolar. Ô, Braguinha, meu amigo, preste muita atenção pra cantar esse repente. Não tem segredo, não. Só precisa ter talento e muita dedicação. E pra cantar esse repente, precisa ser corno, não. Mas sabendo da sua fama, vou abrir uma exceção. E ô, Braguinha, meu amigo, eu quero ver improvisação. De repente eu entendo, disso eu sou tarimbado. Tanto que um caba safado, com corno e com um entendido. Mas não fique inibido, vá tirando o seu chapéu. Porque eu sou bacharel, mas vou parar por enquanto. Pô, porque agora o seu canto se pagar o aluguel. É na vacina do pandeiro, meu, de repente eu vou tentar. Embala o pandeiro em bola que eu quero embolar. É na vacina do pandeiro, meu, de repente eu vou tentar. Embala o pandeiro em bola que eu quero embolar. Vente pra parar para o apaixonado, meu!